E a gente está de volta aqui. Eu vou voltar aqui já logo fazendo um agradecimento muito grande ao trabalho que o servidor público faz, principalmente esses servidores que estão aí abrindo e fechando porteiras, abrindo porteiras quando ele chega e fechando porteiras quando ele sai, porque ele age de forma responsável, porque é a pior coisa, coisa que mais agonia o produtor rural quando você sai da casa dele, da propriedade dele, deixa a porteira aberta. Não é, Sérgio? O cara fica agoniado, porque uma criação vai, sai, enfim. Então é para esse trabalho que esse pessoal faz esse trabalho que eu... meus cumprimentos, está certo? Mel, alguma coisa que você queira pontuar aqui para a gente amarrar essa conversa, esse bate-papo com o Sérgio? Só uma questão dos cursos de capacitação, que a Cátia também promovia, a Secretaria promovia. E esse fundo, essa junção, imobilizou ou paralisou, de alguma maneira, essa questão dos cursos de capacitação, que eram feitos tanto para os próprios técnicos quanto para os produtores? Só emendando a pergunta dela, eles entenderam, eles entendem as solicitações quando vocês enviam para lá, as opiniões, as sugestões? O que é complicado é o seguinte, a autonomia é zero. Então se hoje um técnico aqui de Catantufa quiser fazer uma palestra técnica sobre a adumação de seringueira, ele tem que pedir autorização para o secretário. Não tem autonomia nem para fazer uma palestra técnica, tem que ter autorização. No caso das capacitações, aquilo que eu falei, coffee break, o produtor leva banana, leva café, eles acham que eles eram privada, pode fazer, pode fazer, mas de dinheiro é difícil de sair. Quando sai é que é com muitas restrições, entendeu? Então até nós pensamos numa reunião que nós estivermos na categoria, mas o seguinte, já que nós estamos sendo tratados como se paus mandados fossem, vamos agir com o pau mandado. Vamos aguardar ele, ver o que ele quer. Vamos atender só o que ele pedir. Mas nós não vamos fazer isso, porque nós formamos uma categoria responsável, nós temos compromisso com os produtores, nós vamos atender aqueles compromissos que nós temos com os produtores, vamos atender a demanda que surgir, mas em relação ao trabalho, programas e governo, estamos aguardando. Estamos aguardando porque agora não tem nada. Ô Sérgio, agora eu vou fazer uma pergunta aqui bem quente. Se você tivesse a oportunidade de estar agora cara a cara com o governador e o secretário Gustavo Junqueira, qual seria o seu pedido? Qual é a grande pergunta e a resposta que você gostaria de ouvir desses dois? A grande reivindicação seria o motivo que eu estou aqui, é tentar abrir um diálogo, é que houvesse um pouco mais de diálogo dentro da Secretaria da Agricultura, houvesse um pouco mais de respeito aos funcionários, aos servidores, e que as coisas fossem decididas aí de uma forma mais democrática. porque nós não somos contra a proposta nenhuma de governo, nós não somos corporativistas, não estamos aqui por corporativismo, mas nós gostaríamos que as coisas acontecessem de uma forma, no diálogo, no entendimento, porque tudo isso pode acontecer dentro do entendimento. Não precisa ser tudo bem abaixo, de cima para baixo, de forma arrogante e preconceito. Então, o que eu pediria ao governador Doria, governador, vamos abrir um diálogo. Vocês nunca foram recebidos por ele? Olha, nós solicitamos audiência para o secretário, não só nós, como outras entidades, que nós temos a APAER, uma entidade de sessão rural, mas não fomos atendidos. Para ele, o diálogo é uma reunião com diretores, é uma reunião de hierarquia, onde ele fala que não. Eu pediria isso, vamos fazer a coisa de uma forma mais democrática. Não somos contra, não somos corporativistas, mas nós achamos que tem que ter um pouco mais de conversa, não só conosco, mas também com os produtores rurais. É, interessante que a gente acompanha nesse bate-papo e o que vem acontecendo ao longo desse tempo relacionado a essas questões citadas pelo Sérgio. é que, veja bem, ficou muito claro que ninguém, a Agroesp não está batendo a porta do governo buscando verba, aumento de salário, nada disso. A única coisa que eles estão buscando é um tratamento democrático para que essas questões sejam resolvidas de forma democrática, tão democrática quanto o voto que elegeu o nosso governador. Não é o mesmo caso do secretário de Agricultura porque foi lá, foi indicado pelo governador. Então, dessa mesma forma democrática com que ele foi eleito, ele também pudesse receber os representantes e discutir isso de forma justa, equilibrada, principalmente com um bom senso danado, porque da forma com que é colocado de cima para baixo, dessa forma autoritária, onde tira dos servidores toda a autonomia para, inclusive, executar um trabalho que eles até então vinham realizando no seu dia a dia de forma tranquila e até levando até a secretaria e o próprio governador dados que pudessem, inclusive, norteá-los nas decisões tomadas futuramente. Então, fica aqui a grande pergunta. Onde está a democracia? Onde estão os votos que elegeram os nossos deputados e os nossos governadores? Estou falando da questão do Estado de São Paulo. Então, quando a gente tem uma demanda, um conflito desse tamanho, é importante que a gente raciocine e pense e que a gente possa também cobrar os nossos legisladores, aqueles que estão lá em cima representando a gente, às vezes até contra a nossa vontade, porque, de repente, não é o que você votou. Meu, seria mais ou menos isso? Exatamente. É um pedido muito legítimo, né? Simples. Simples e legítimo. É o que mais chamou a atenção. Olha, eles não estão aqui pedindo aumento de salário. Não, o Sérgio Dio já falou algumas vezes. Ele está há 40 e 3 anos na CATE. Meu Deus. E eles trabalham do mesmo jeito e o que eles querem é diálogo, é respeito. Isso é muito nobre. E trabalhar. E trabalhar. Isso é muito nobre. E é nobre, inclusive, para nós que estamos na ponta da cadeia. Pois é. Porque, no fim, isso tem um impacto direto para a gente. É. E interessante que essa mordaça que foi colocada neles, a gente até para solicitar uma entrevista, por exemplo, com um diretor de uma EDR, de uma região, eu não posso, ele não pode mais me conceder uma entrevista. Nem que se for para elogiar um trabalho, para falar bem de alguma coisa, que a entrevista não serve só para falar bem ou mal, mas para informar, levar a informação até o nosso anel público, né? Isso tem que ser feito com a autorização da secretaria. Então, até essa mordaça. Isso me lembra o seguinte, quando eu não conheço, quando eu não tenho conhecimento da causa, e eu sou, eu tenho a caneta na mão, eu tenho o comando na mão, então é assim que, com uma mente curta, com uma mente pequena, que eu vou agir. Eu vou proibir que eles falem, porque se eles falarem, eu não vou conseguir entender. Essa é a minha simples forma, humilde forma de entender o que está acontecendo. Vou botar uma mordaça nesse pessoal aí, assim eu não tenho trabalho. Tudo que eles falarem, será com minha autorização. Isso é muito pequeno. Isso é lamentável. Lamentável. Uma democracia, né, que hoje, onde a gente quebrou barreiras do diálogo, onde a gente discute nas redes sociais, esse tipo de postura, é nocivo. Pois é. Sérgio, muito obrigado pela sua participação aqui. Você é sempre muito bem-vindo. Eu queria que você levasse até os seus, até aqueles que depositaram o voto em você, a confiança em você, a seguinte palavra de apoio. Contem com a gente, porque a gente vai fazer aqui, tentar fazer essa ponte. Pelo menos informar a opinião pública sobre o que acontece nos bastidores e, de repente, por que eles não conseguem algo lá na prateleira do supermercado, com a facilidade que haviam conquistando e conseguindo antes, talvez seja por causa do entrave. Tão bobo, tão bobo e tão egoísta e tão vaidoso como está sendo proposto por esse governo. Talvez seja essa a maneira da gente abrir esse canal de diálogo. Eu te agradeço mais uma vez pela tua confiança no trabalho do Cláudio, no meu trabalho, no trabalho do Campo Aberto. E te agradeço e te parabenizo até pela coragem, porque estar aqui tem que ter uma coragem. Eu que agradeço a vocês, embora ainda os assistentes agropecuários e nós dos produtores, eu que agradeço aí, porque vocês, desde o início, têm se colocado ao lado da agricultura, ao lado dos produtores, ao nosso lado. Então eu que agradeço a vocês esses passos, porque realmente só não resta a imprensa agora, porque a gente tem procurado por todos os meios desse diálogo. Então eu que agradeço. Tá certo. Obrigado, pessoal. Não se inscreva de se inscrever no canal e dá o seu like aí, porque é muito importante pra gente. Fique ligado que a gente volta com um assunto bem importante pra você a qualquer momento. Tá certo? Valeu, tchau, obrigado. Tchau, tchau.